Os esforços se partem de Roto-Roto, onde busca a vítima na Inhat, nebe-lácon, a fim acontece pelo mundo, a rua retém o resultado. E a segunda datação, Laurence Noura e Sinhito, mais ou menos do Cuxia, o Balun, a comunidade da Toro retém Matei-Sin-Ida, nebe-identifica o nome Rui Martins e a área Tassis entre Cristo Reino Ahera. A fim retém Matei-Sin-Ida, a comunidade evacuada na Quartel Unidade de Polícia Marítima, onde transferi quedas para mortuário de Hospital Nasional Gidu Valadares. Ongratina de Serhat, Eres Lourdes de Polícia Marítima, emagrecer o colomão, emagrecer as minhas 스폰as, emagrecer o colomão, emagrecer as minhas doutoras e serem espéteis. E a hora, tem as minhas doutoras de Ferreira. A hora, a hora, a gente atreveu o colomão. A hora, a gente atreveu lágrhe o colomão. A gente enteia em um casamento de vias para 19.0x e o colomão de Roto-Roto-Roto-Rotoho, a gente atreveu a座ista. A hora, a gente atreveu o colomão até o colomão, O F糖 Haiti é mil boxes. Se minha política ficou independente da Polícia Marítima, ele portrayed quem batalhado e ratino trabalhado na equipe das abtes que me bathodete no Serasel squeeze. Antes, pescadores se derretam uma vítima, o Sibero Mout, Naintolo, e o Makhmout e a Tassi Macanesan, Moisés Tomés, Fredi Gomes, Nuno Alves, e o Ikan Tubirão, conseguem tata, e a Encaro. Napoleão Xavier, Clementino Maia, Zeman.